Olá amigos que acompanham o blog do Matheus Silva, estamos aqui na comunidade do Alta Bela Vista, mostrando para vocês aqui o andamento da obra de construção do santuário de São Francisco aqui em Brajo Santo, mostrando para vocês aqui os detalhes, o pessoal já está fazendo a parte aí dos vidros que serão colocados, tudo bom meu irmão? Temos uma vista bem bacana aqui do Brajo Santo, em breve voltaremos aqui para fazer uma matéria sobre esse projeto e mostrando para vocês aqui o andamento da obra, blog do Matheus Silva, as informações é que a estátua de São Francisco ficará lá naquele pilar, mostrar para vocês esse pilar, a estátua ficará ali e está aqui, é o blog do Matheus Silva mostrando que a rampa que dará acesso ao santuário e ali ficará a estátua. O blog do Matheus Silva mostrando aqui o andamento da obra do santuário e estátua de São Francisco em Brajo Santo, aqui no Alta Bela Vista.